Oi, gente! Gente, não vou errar. Hoje é 16 de outubro, tá? É. Hoje é o dia que eu fiz o vídeo da dona Rúbia. Acabei de pôr, não. Porque agora é 20 pras 3. 14, 40. Ó. Compras no mercado. Compra, comprinha, nem sei, gente. E nós vamos brincar de novo. Quero ver quem vai adivinhar quanto que eu gastei, ó. Aqui tem, na verdade, dois maços de couve. Duas bandejinhas de vagem. Esse pouquinho de tomate. A couve, um maço que tá ali e o outro que tá aqui. Se eu ver que vai ficar longo, eu tiro, tá? Um pé de alface. Gente, olha esse pódio. Eu comprei esse pé de alface. Deve ter pago uns 4 reais. Olha o tamanho. Não deu tempo de guardar, eu tive que sair e fazer a lua. E depois eu passei em uma moça que vende ali. Paguei 2,50 esse aqui, ó. Orgânico. Que saudade da minha horta, gente. Olha isso. Olha a diferença. Esse é de sítio. Vou até pôr pra cá. Depois eu vou mostrar o que eu comprei na barraquinha aqui da moça pro sítio. Deixa eu ver os minutos. Bom. Aí, vai. Eu comprei um kiwi, que hoje eu tava falando, que a dona Bernadette, né? Dona Bernadette, ela fez eu ficar com vontade. Gente, a minha amiga lá, a Bernadette, disse que na Suíça é baratinho isso aqui. E aqui é caro. E a manga que pra nós é caro, lá é baratinho. Olha que coisa. Quer dizer, a manga que pra nós é baratinho, lá é caro. Ela falou que é muito caro. Olha, Bernadette, você me fez ficar com vontade de comer manga. Hum, água na boca, ó. Então, essa manga. Essa banana. Cebola. Limão, que tava quase nove reais do quilo passado. Aí, eu coloquei tudo separadinho, sabe? Essa pimenta que eu amo, pimenta doce. Dois pepinos, porque os pepinos estavam bonitos, estavam meio murchos. Batata. Dois refri. E tem gente que fala que não pode mostrar a marca, tem gente que mostra. Esse refrigerante, gente, eu indico ele pra vocês, tá? A marca dele é uma marca que não é conhecida. É, eu não sei se fala iti ou iti. Eu só sei que ele é maravilhoso. Encontra os outros, tá? Quatro, cinco, seis, brá, brá, brá. Dois e cinquenta eu paguei nele. E é uma delícia. Bom, isso aqui então é hortifruti, né? Aí. Peguei as misturas aqui mesmo. Aí. Aí, gente, ó. Bernadette. Olha, amiga. Quer ver? Quatro minutos. Ai, 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 ai. Olha. Costelinha de porco. Mais de um quilo, tá, gente? Um quilo e quatrocentos. Costelinha de porco. Eu mesmo fui colocando lá tudo separadinho. Um quilo de carne moída, açaí moída, só que eu pedi pra dividir em dois pedaços, em dois pacotes. Um quilo e pouquinho de bistequinho de porco. Dois quilo de colcha, aí, sobre colcha. Promoção. Dois pacotes de macarrão, não, de... Como é que fala isso aqui? Um pão de café. Um macarrão. Um quilo de conta filé, só que em bisteca. Vazou um pouquinho de sangue. Esse pouquinho de alho. Aqui. Paleta. Paleta pra fazer de panela. Ai, meu Deus, vai ficar longo, bicho. Deixa eu pegar um paninho que sujou aqui, gente. Preciso guardar antes de fazer a linha. Olha. Um sabor a mi completo, que eu amo. Um... Dois molhos de tomate, desse aqui. Dois molhos de tomate. Dois pacotinhos dessa maionese, quero, que é mais barata. Um pacotinho desse de azeitona, sem caroço. É, dois pacotinhos de seleta. Duas sardinhas, que a gente gosta muito. Algum suquinho, que não pode, mas que eu amo. Suco de pacotinho. Nem sei quanto. Deixa eu ver. Dois. Cinco. Oito. Dez. Onze. Dois. Treze. Quatorze. Quatorze. Um temperinho safrão. Um bombril e um pacotinho de esponja. Um sal. Uma farinha de milho. Porrada. Que eu amo e eu tô sem. Dois pacotinhos desse de sanito. Duas. Duas latas de óleo. Dois vinagre, que eu vou fazer a misturinha. Dois veja. Um sabão líquido. Comprei de mais barato hoje. Tixã. Dois detergentes. Um neutro, um de limão, que eu adoro. Cheirinho de limão. Eu tô estranhando. Porque eu não tô vendo. Sabe o que eu não tô vendo? Eu não tô vendo um pacotinho. Era pra estar com os produtos de limpeza. Um pacotinho de bicarbonato. Ah, tá aqui lá. Quer ver? Olha. Passou esse. Dois quilinhos de açúcar. Aqui só tem uma e eu comprei dois. Então, o outro é com meio. Mais um. É. Duas seletas e um desse de milho. E mais uma massinha de tomate. Então, foi duas tomates massinhas pequenininhas. Esse pacote de bicarbonato, que eu também vou fazer a misturinha. Pronto. Então, isso aqui. Ah, não. Tem mais isso aqui, ó. Esses fregãozinhos aqui, ó. Vou gravar o quintal. Então, isso aqui, gente. É o que eu comprei no mercado. Agora, quanto que vocês acham que eu gastei aquele dia? Eu adorei. É brincadeira. Hoje eu vou fazer um vídeo falando quem acertou. E aí, na mulher lá do sítio, da barraquinha, ó. Comprei essa abóbora. Olha que linda. Do mercado, tava tudo luxo. Essa abóbora. Comprei esse tomate. Olha que lindo, gente. A vermelhinha, olha, do sítio. Tá vendo? Esse tomate. Se eu falar, vou falar só o preço desse. Dois reais. Outro pé de alface, porque eu adoro dedinho. Sabe aqueles dedinho igual dedinho de galinha? Outro pé de alface. E essa banana, que é do mercado, tava meia verde. Então, eu comprei mais esse pouquinho aqui. E duas cenouras. Então, ou seja, eu comprei banana, cenoura, dois pés de alface, tomate e abóbora. Na mulher da barraquinha. Então, da barraquinha, eu vou falar pra vocês quanto ficou. Dezesseis reais. Agora, do mercado, vocês vão adivinhar, tá bom? Vocês vão brincar? Nós vamos brincar? Depois eu faço vídeo falando quem ganhou, igual aquele dia. Gente, ficou um pouquinho longo, mas eu queria mostrar tudo certinho, tá bom? Ó. Beijo, gente. Gratidão. Muito obrigada, tá? Eu espero que vocês gostem. E espero que vocês comentem aí, tá bom? Quanto que ficou. Eu achei que ficou muito caro. Muito caro. Mas pode ser que, né? Que não ficou. Ah, eu comprei na mercearia do bairro mesmo, tá? Mas a carne aqui em cima, gente, é mais barata que lá pra baixo, ó. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Então, espero poder contar com vocês aí nas brincadeiras, tá? Tchau, gente. Gente, voltei. Hoje já é outro dia. Eu vou postar esse vídeo agora. Hoje é 17, né? Então, eu acabei de chegar de serviço, são 7 e 10. Eu voltei pra mandar um beijo pra Neuza, que eu encontrei no mercadinho ontem. Que eu nem sabia, mas que tá aí vendo o meu canal. Gostou de me ver na janela. Neuza, ó. Grande beijo. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, tá? É minha vizinha aqui. E como vocês sabem, gente, eu não venho divulgando na cidade, mas uma ou outra pessoa tá vendo. E a Neuza é uma delas. Neuza, bom dia. Muito obrigado. E desculpa por eu ter esquecido na hora certa de mandar seu beijo, tá bom? Obrigada, viu? E aí E aí